Bom, primeiro, boa noite. Agradecer também a minha missão muito bem. Agradecer a presença da Ana, que vocês aceitarem por mim. Como ela falou, eu vou começar apresentando a PCC, com o nome Aruana. Primeiro, eu queria esclarecer porque eu escolhi fazer um jogo. O jogo, como eu mostro na primeira imagem, é uma coisa que eu tenho presente na minha vida desde a minha primeira infância. Essa é uma foto de um aniversário na casa da minha avó. Onde a gente estava reunindo na sala, jogando em volta porque a gente tinha acabado de ganhar. Mas não foi sobre isso que eu escolhi um jogo. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter estudado sobre game. E eu percebi que o game vai muito além de entretenimento. Ele envolve, e eu coloquei essas imagens para exemplo de cá. Ele envolve o desenvolvimento de música arquétrica. Ele envolve o desenvolvimento de modelos 3D que é como se fosse uma escultura. Ele envolve a impressão de arquitetura e desenvolvimento de live design e desenvolvimento de estruturas dentro do jogo. Ele envolve cinema, adaptação de imagens hoje que é muito presente nos jogos. pintura em cada processo de conceito. Além da própria literatura dentro do entendo do jogo. Então, eu acho que é uma arte que reúne várias outras. Por isso, é um jeito muito completo de você passar alguma mensagem. Para falar do game, eu também queria dar uma pequena cancelada na história para introduzir o conceito que eu dizer. Muita gente acha que o game começou com o Magna-Vansodsi ou o Atalho, mas ele começou bem antes, dentro de faculdades, com a intenção de fazer estudos sobre a inteligência artificial, sobre a interface homem-magna, inclusive para treinamentos militares no começo. E assim, uma equipe de hackers da MIT resolveu fazer um jogo, que foi o primeiro jogo considerado como um jogo de entretenimento, chamado Space War. Era muito simples, mas ficou muito popular. Depois disso, acabou vindo o Magna-Vansodsi, o Atalho, e aí o seu game começou a estudiar de forma descontrolada, principalmente na América. E aí o que aconteceu? Em 1933, isso causou um impacto muito grande na Atalho e eles entraram em falência. Porque eles estavam aceitando os games todos que vinham sem filtrar, sem dar uma analisada no conteúdo. E quem resolveu isso, foi a Nintendo, que eles estavam com isso mais controlado lá no Capão. Quando eles vieram para cá, eles protegeram esses conceitos deles. Que é o de controle de conteúdo, o de ter uma quantidade certa de jogos lançados por mês e por ano, para que não o estourasse. Porque o que aconteceu com o Atalho é que os jogadores não tinham o mesmo interesse. porque os jogos eram todos iguais. Então, pra mim, isso mostra na história do game, que quando você tenta fazer um jogo só pelo empreendimento, sem mais nada de trás, o jogador acaba sendo mediado. Então, eu acredito que por isso você precisa ter um controle dentro do seu jogo. Fazendo um gancho nisso, existe uma categoria que chama Serious Games. Essa categoria, ela é mais voltada para jogos de treinamento. Porque existem jogos para treinamento de funcionários de empresa, de militar mesmo. E essa categoria se encaixa aí. O Part 8, ele é um estudioso disso. E na época da Guerra Fria, ele tinha um laboratório onde ele desenvolvia jogos para os soldados estudarem na Guerra Fria. E ele diz que Serious Games é um jogo que visa primeiramente o aprendizado e depois o entretenimento. mais um dia, tem muitos estudiosos que divergem nisso. Eles falam que é muito complicado você colocar isso dentro de uma participação tão fechada com o tanto de jogos que tem hoje, que você querida você aprender alguma coisa mais sutilmente. Que não necessariamente tem que ser só aprendizado. E eu trouxe como exemplo esse jogo que se chama The Iron Trail. Ele foi feito por diversos professores de história inicialmente. Começou como livro porque foi há muito tempo atrás. E só que os alunos gostaram tanto. A aprovação foi tão boa que empresas pegaram para desenvolver. E hoje, se você procurar na Play Store e na loja da Apple você encontra uma paixão de seu celular e jogado. Então, acho que isso mostra que é um exemplo de jogo que foi feito para educar, para pintar um pedaço da história dos Estados Unidos. Mas que é divertido. E que estava disponível para baixar. Você não marca? A escolha do meu tempo. A escolha do meu tempo. A escolha do meu tempo. A escolha do meu tempo começou com uma viagem com os Estados Unidos em 2015. E lá foi muito rica essa viagem. Conversei com muitas pessoas. Mas eu tive uma sensação rica. Porque, apesar de eles serem muito legais e tal, eu percebia que eles não conheciam muito a nossa cultura. Tipo, era aquele negócio de quando se conversa. Eles começam de pernaval e de vutebol. que são coisas importantes da nossa cultura, mas não são as únicas. E eu queria, de algum jeito, mostrar que a gente tem mais coisas para mostrar. E, por isso, eu acabei desvindo que nunca aconteceu em desenvolvendo um pouco o que acontecesse na nossa cultura. Mas, o que pegar dessa nossa cultura para o trem? Então, comecei a pensar no que a gente teria de mais possível. e é o que seriam os primeiros brasileiros. Aqueles que estavam aqui, antes dos portugueses chegarem. Então, por isso, eu decidi por ser tema fofólico, principalmente do livro. Aqui, eu coloquei algumas inspirações, principais inspirações. Eu coloquei, primeiramente em cima, a letra de Corra, né? Que faz parte da lenda do Avatar. Principalmente por causa do traço, que é um traço que me agrada muito. E também, por causa da história do personagem, que me agrada. Eu coloquei aqui também a Legendas Zelda, que é uma série que eu acompanho há muito tempo, que eu gosto bastante, e que todo... todo... o camisolo, as músicas, os cenários, o personagem, são coisas que interferiram muito na minha criação, que interferem bastante. Aqui embaixo, eu coloquei uma cena do filme do Senhor dos Anéis, porque... é um... foi o meu primeiro contato, né? Com a jornada do Herói, foi o meu primeiro contato com o mundo fantástico. Então, é uma coisa que interfere muito de alguém ter hoje. E é muito importante pra minha formação pessoal e pra esse trabalho. Um último exemplo seria o João Botano, mais na questão da temática. Porque o João Botano, ele fala sobre o popular japonês, mas você não percebe que ele fala sobre isso. Porque ele é muito sutil, ele é muito delicado. E ele tem todos os... vários deuses japoneses dentro da história do popular japonês. E o jogo é como se fosse uma pintura feita com o pincel... com a pintura do pincel fodeiro. Então, é muito bonito você ver o jogo. E ele faz... essa coisa de uma forma muito bonita e delicada. Agora, eu vou começar a contar um pouco do enredo do jogo pra situar vocês. O jogo se passa numa situação pós-afocalíptica aqui no Brasil. primeiro, estava tendo uma guerra nos países em cima da terceira guerra mundial. E chegou um momento que os países não tinham mais recursos e eles decidiram pra acabar logo com a guerra. Eles iam usar a guerra contra. então, as entidades de cada região de cada... de cada cultura se reuniram e decidiram que parar os humanos de forma brusca pra que eles não destruíssem o planeta porque essa guerra interferiu não só na humanidade mas no planeta inteiro. Então, de acordo com... com as lendas de cada região no caso do Brasil eles iam tomar as providentes necessárias sem que isso custassem vidas. É... no nosso caso foi um grande dilúvio de fogo e um grande dilúvio seguido de um grande dilúvio de águas. Isso mexeu as áreas urbanas e habitáveis e forçou a humanidade e os sobreviventes a buscarem refúgio nas áreas afastadas e criarem o que eu chamo de jogo de novas aldeias aonde gostaria de usar conhecimentos antigos junto com conhecimentos adquiridos durante a modernidade. Pra criação dos personagens eu basei muito em línguas indígenas busquei documentários e busquei minhas fotos e também busquei várias imagens inclusive pra fazer os personagens da fauna e da flora do nosso país. Também é muito importante no jogo ao grafismo na pele é... porque eles... eu achei importante apresentar isso porque é muito importante para as tribos assim como a gente tem as roupas formais para o tratamento ou a farda para o exército é... os indígenas tem a pintura para a guerra a pintura para o tratamento e para outras... e para outras cerimônias e... além de outras funções como proteger do sol ou então proteger de despertos então como é uma coisa bem importante eu disse tão importante também a própria intenção da personagem principal que eu decidi fazer uma protagonista feminina e eu quis que ela fosse forte e eu me basei no meu repertório de algumas das personagens fortes que eu conheço onde elas são são quem salva ao longo do dia elas são muito proativas elas vão lá e fazem acontecer e é isso que eu queria vir a personagem a eterna também é um dos casos comunes que foi muito importante para eu definir que traço que eu ia seguir e que traço que eu ia usar porque como eu tenho muitos repertórios eu tinha vontade de fazer várias coisas e depois eu tive que definir para que há que eu ia seguir então eu vou começar a falar dos personagens a personagem principal é a Aruana ela é a líder dos batidores de uma das novas milhas ela é uma personagem forte como eu falei e o nome dela foi escolhido pela produção dela na trilha porque ela é uma pessoa que casa sempre como ela é líder dos batedores ela tem sempre tanta atenção então o dicionário tudo para mim e eu achei esse indicado de sentinela que é a produção de sentinela que é Aruana e eu achei que esse nome combinaria muito com ela e por isso que eu escolhi uma boa sonoridade e com um significado interessante é outra coisa importante da personagem é que ela não sabe que o jogador está descobrindo durante o jogo mas ela é um cruzamento entre um turuquira e um índio e por isso ela joga com os traços das genéticas como o cabelo vermelho os olhos amarelos a fresa orelhas com vidas pernas fortes facilidade de lidar com animais então ela tem essas características que depois o profinte vai descobrir o motivo é outro ponto importante são as suas pinturas de coro os indígenas eles observam a natureza ao seu redor para criar as suas pinturas e ela não faz bem como ela sai para recolher coisas do seu tipo ela acaba encontrando restos da modernidade e as suas pinturas são baseadas em circuitos elétricos e por isso eles tem esse formato diferente das outras pinturas indígenas aqui como eu não tenho habilidade para criar os modelos três deles e um passo anterior que são os modelos de frente e lado e costas para ir para o hospital trabalham por três deles aqui eu também criei um modelo de corpo para ela que é a roupa que ela está usando para lutar para sair da tribo e um modelo branco que é uma roupa que ela usaria dentro da tribo que seria o guardado de Cricô aqui é o novo personagem é a montaria da personagem principal o nome dele é baseado no nome popular de um corpo do lado muito comum aqui no centro do centro-oeste brasileiro ele é não só como ela tem essa facilidade de lidar com animais ele não vai ser só uma montaria ele também vai ser um amigo que vai acompanhar ela durante essa jornada aqui também são os modelos dele eu fiz principalmente para você ter uma pequena noção que também veio em relação a ela esse é o meu na história eu vou explicar pelas lendas porque ele tem três lendas indígenas que ficam no Moro Correio ele é um ser muito poderoso que tem o domínio do fogo e quando ele tem esse domínio do fogo ele é capaz de se juntar entre um e humano em várias entidades tem medo dele a humanidade quer conseguir esse fogo para sair da soberania dele é e aí eles buscam a ajuda de entidades como o sol mas o próprio sol tem medo de lidar com ele pela força dele então a humanidade os humanos tomam coragem e vão atrás enganam ele e conseguem roubar o fogo só que nas três lendas quando isso acontece ele perde seus poderes e é condenado a viver em forma de fruta comendo carniça então ele sai de uma posição de rei para uma posição de carneceira isso deixa ele vibrar e ele cria um corpo contra a humanidade então quando ele vê a humanidade enfraquecida ele resolve tentar recuperar seu poder ele recupera boa parte dele e começa a atacar vila por vila pra destruir a humanidade e o poder rei não sossegado quando ele recupera todo seu poder e ele vai ser o maior do seu corpo na sociedade principal e ele vai comandar outros monstros que têm o mesmo sentimento de amor pela humanidade aqui nesse modelo que dá pra ver a parte da frente onde ele usa alguns alguns dos esqueletos das suas vítimas como troféu e como vador a sua trava funciona como um carro quando ele está na forma humana e quando ele se transforma as nossas próprias penas essa humanidade é o ANA ele é um protetor da caça os indígenas acreditam que quando sua caça não dá certo é porque ele estava protegendo quem estava sendo caçado e ele também se transfigura de homem para animal e a forma mais comum que ele é vista é esse serro branco e ele explica ele vai explicar o que está acontecendo na humana ele vai explicar que ele está do lado da humanidade porque a humanidade virou a caça então ele sabe que precisa existir o equilíbrio e por isso que ele está ajudando essa é a forma humana dele as suas píngulas perforais elas fazem referência a um dos meios de proteção de imediatismo dos animais aonde eles têm na santelagem olhos pra assustar e pra intimidar eles então é uma referência a isso aqui a gente tem o Dupã o Dupã vai ser um personagem muito importante no jogo mas ele é indiferente a humanidade por isso que ele não tem nada ele é mais forte que o grupo reino mas ele não está muito afim de ajudar e ele vai ser importante pra personagem principal ele usa um pouco de raios já que ele representa o deus do Drogão ele é uma entidade muito importante para os inimigos em várias e várias delas as suas pinturas corporais aqui acho que vou começar a gente ver elas representam como um raio caindo e o Drogão se expandindo então na vertical é o raio caindo e na horizontal é a expansão a produção do Drogão também vai ter a Jaci que ela é esposa e a santa de Dupã ela de frente dele vai ajudar muito mais na Luana e ela vai ser responsável para explicar boa parte das letrânicas do jogo para ela ela é a deusa da Lua e as suas pinturas corporais e seus adornos fazem referência às fases da Lua e ao movimento que ela lua faz no alto da Terra é... atrás dela tem uma espécie de coroa que fica é... em movimento diatório que funciona tanto como um armador tanto como um ar é... na sua roupa ela tem estrelas e essas estrelas eu peguei como referência as principais constelações do céu brasileiro esse é o... agora eu vou começar quatro personagens que fazem referência aos personagens que ela vai encontrar nas anjos que vão conceder um pouco do seu poder para ela que são as quatro situações é... esse é o Deus do Verão o Teorei ele é representado com dois braços e dois olhos é... em referência aos insetos que as pessoas muito pretendem nessa época é... todas as entidades tem uma árvore saindo das costas e representam também é... essa estação no caso deles é uma árvore robusta com folhas já mais velhas é... e... e... a sua figura corporal faz referência às duas coisas mais comuns do nosso Verão que são... o... que é o sol e a chuva essa é a Muti ela é a beira da... da primavera eu coloquei bastante adoro os florais nela já que nossa primavera é tão rica e... colocando na sua saia é... nas suas pívidas corporais e os galhos que saem nessas costas colocam a coisa de ser interno que são folhas mais novas e muito cheio de flores é... ela também se adorna com sementes e flores também pra representar a fertilidade que essa época representa e... as... 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 as suas pívidas corporais também fazem referência a sementes além das flores Catu é... que deu o solbolo e foi um pouco complicado diferenciar ele do inverno então eu gostei aquilo que... que caracterizasse mais o... 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 então eu coloquei o movimento das folhas caindo das árvores e as castanhas que são os fundos dessa época então... é... as... as arvores que saem das costas dele são essas folhas caindo e as... os adores corporais as pinturas corporais dele também fazem referência a esse movimento do carne das folhas é... atrás dele ele usa... também... uma espécie de... de manto de palha seca é... ela é a deusa do inferno e... infelizmente nosso inferno muitas vezes ele é... relacionado com... com morte com o seio e coisas ruins por isso eu quis tratar ela como uma personagem serena é... porque... o... o tempo de espera é a chegada da primavera então... é... o seu adorno o seu... o seu tronco que sai das costas é seco é... as... as suas pinturas fazem referência ao sol seco e aos galhos resforcidos é... é... os seus olhos eles sempre permanecem fechados quando ela está com amigos porque eu usei referência também é... animais muito presentes até a época que são os animais dos seus amigos então... ela tem como se fosse um olho de cobra e quando ela abre ela... hipnotiza ou paralisa os inimigos então quando ela está na presença de amigos ela sempre mantém esse olho fechal é... é... o monstruário também é uma parte dos personagens porque... o nosso popular é muito rico de personagens é... meio assombrados assim e... é... é... infelizmente as vezes eles são mal explorados então eles não são uma parte muito importante dos personagens mas por uma questão de tempo eu acabei desenvolvendo só esse os outros estão de processo de esquete mas eu achei que eles estão muito cruz ainda pra ser colocados no relatório é... eu também usei esse monstro que eu fiz como um dos exemplos de codex porque dentro do jogo você vai... quando você encontrar com a criatura você vai receber esse documento que vai explicar a lenda dessa... dessa criatura aonde você vai ver os fundamentos pra você poder derrotar ele através dessa lenda sabendo o que ele faz com filiagem e no caso quando a cabra campeona ela vai capaz de... ela lhe dá um grito paralisante e... ela é capaz de imitar a voz é assim que ela faz as suas rítimas então você precisa saber as informações e precisa saber a lenda pra você lhe enfrentar aqui é um exemplo muito simples do cenário o que eu quis mais passar nele é esse encontro dela com o monstro com as defesas ele ficando e a questão da... da junção das cidades destruídas com essa floresta invadindo que vai ser um cenário muito comum no jogo então isso foi difícil passar é... é... nessa parte aqui são mais exemplos de quatro elementos que eu... que eu desenvolvi ali... é... 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 os indígenas acreditam em chama ou em trás poderes mágicos e isso vai vir servindo de grande utilidade do jogo o outro lado tem o contador de tempo os indígenas eles não têm Hahaha os minutos, agora... eles os rewards eles se orientam por asto então... se o jogo Lloyd Harley é baseado dos indígenas eu quis trazer isso e por isso o jogo vai ter contagem em lua isso é uma das coisas que a Jaci vai explicar e vão ter meios do jogador acelerar esse tempo pra que não fique chasedamaçante Você esperar passar cada uma, porque vão ter eventos específicos para cada uma delas. Embaixo tem a barra de vida, que são corações estilizados. E ao lado, a gente tem uma barra de energia ou histamina, como costumamos chamar. O desenho da energia e histamina é muito comum entre esses livros, e na maioria delas, ele significa como a continuidade da vida. Eu achei isso significado muito lítico, e eu quis trazer nessa questão da energia. A última etapa do trabalho foi o trabalho de pão. A gente fez para estudar a aceitação das ciências, de parte do público, desses personagens, dessa história, e também para entender quanto que eles estão envolvidos no mundo dos jogos. Foi dividido em três etapas. A primeira etapa, eu me apresentei e falei um pouco sobre games. A segunda etapa, eu pedi para eles desenvolverem esses desenhos, ou aquilo que eles achassem mais interessante também dentro do jogo. E a última etapa, eu mostrei os dois desenhos para eles. Então, na primeira etapa, eles pareceram bem encrosados, todos eles, de alguma forma, além do que fosse pelo celular, eu tenho contato com alguém. Então, foi bem interessante. Aí, a segunda etapa, eu selecionei alguns exemplos, mas são os desenhos, alguns dos desenhos, e eu separei mais ou menos em categorias. Mas, infelizmente, não tinha presente elementos da cultura brasileira nesses personagens. que mostram que eles têm muita criatividade para desenvolver, mas isso também seria interessante trabalhar mais a questão do fotólico, independente da mídia usada. A última parte, quando eu conversei com eles, eles ficaram muito empolgados com os personagens, eles começaram a perguntar, Ai, quando que o João comecei a lançar? Entendeu? Eu falei, eu não sei. Mas, é... Eles ficaram muito felizes, e isso me deixou também feliz, porque eu vi que estava atingindo eles de uma maneira positiva, e deixou eles muito interessados. E eu, inclusive, falei, se vocês sabiam que são quantos personagens do nosso fotólico, e eles... Sério? Eles sérios são personagens do nosso fotólico. E isso me mostrou que eu escrevi que o mundo está muito sério. pra falar do futuro, né? Dos documentos e das dificuldades. É... Tudo isso que eu mostrei é uma coisa muito superficial, se vocês sabem como que é o processo de divulgar um jogo. Tem muita coisa a ser trabalhada, tem todas as questões de programação, tem tudo isso envolvendo um jogo. E o que eu fiz foi uma base. Então, é necessário muito mais sempre em cima desse projeto, pra que ele se torne um tratismo com o jogo. Pra isso, é necessário ter uma equipe com essas... com essas habilidades, né? E uma equipe grande, e alguma forma de financiamento, pra você gastar esse tempo assim. Que, hoje em dia, existem plataformas de financiamento online, que estão facilitando muito a vida dos pequenos desenvolvedores. E é um caminho que eu pretendo seguir, pra que isso possa se concretizar. Eu acho, pra mim, a maior dificuldade do trabalho, foi a questão de tempo. e aquilo que envolvia os outros. Por exemplo, quando eu fui atrás das escolas, aconteceu de não dar certo aqui no aluno, por uma questão burocrática e também de tempo. Então, acho que isso não prejudicou o meu trabalho, mas talvez tenha deixado de apresentar alguma informação interessante. E é isso. Aqui é a Vitoria e a Unica.